Tô aqui sofrer, na soledade, não sei você, tá difícil, pra ver, papai se não, mas eu me arroguei, tudo bom dessa mulher, achei que poderia tirar do calaré, a sua tá é gordosa, quer aproveitar de paz, se ela vem reduzir, tu é bola, cê tá no pai, ela é enrolente, reduzente, acertada, é diferente, deixa até com a tua net, com ela chamelequete. Opa, rapa aí, que a trena cheia, é complicada, é difícil demais, é que só dá, aquela dora setada demais. Opa, rapa aí, o cara, se você quer mais gostoso, se eu te ligo ou se tu louco, eu vou ser presente nesse mundo, coloca de novo, aquela dora toda é gostosa demais. Opa, rapa aí, tô aqui sofrer, na soledade, não sei você, tá difícil, pra ver, papai, se não, Mas eu me arruguei do bolo dessa mulher Achei que poderia tirar do calaré A tua tá engordosa, é profissional demais Se ela vem se duvendo, é bola, você tá no pai Ela é enrolente, é duveta, você tá no diferente Deixa o pé com tua neta, ou ela chama é neta Opa rapaí, que entre você é complicado, tá bem Isso demais, é que só dá, tá que ela é tua seta Opa rapaí, que se você quer mais gostoso Eu te ligo, eu te colo, eu vou te descer nesse Quando eu falo, eu te colo, eu vou Aquela nota tão vai, é que só dá, tá que vai Opa rapaí Cause you had a bad day, you take your mind down You feel a sad soldier, you turn it around You say you don't know, you call me don't lie You work on a snide, you come on a ride You have a bad day, you feel a delight You have a beautiful Hallelujah 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 Tchau.